Gente, e quem está aguardando pelo Enem 2023, fique atento, viu? As inscrições já foram abertas pela internet. No ano passado, mais de 2 mil candidatos se inscreveram aqui em Três Lagoas. Inclusive, muitas pessoas já estão procurando. No ano passado, nós tivemos mais de 2 mil inscrições. E neste ano, a procura também deve ser grande. Vamos acompanhar a reportagem. A edição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2023 já tem data para ser realizada. E os candidatos podem se inscrever pela internet na página do participante. A taxa do exame é R$ 85,00. E o prazo de inscrição termina no dia 16 de junho. A quantidade de inscritos no Enem está cada vez menor em Três Lagoas. No ano passado, pouco mais de 2.200 candidatos realizaram a inscrição para as provas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e Inep. Em 2021, apenas 1.929 pessoas se inscreveram para o Enem no município. O comparativo acompanha o baixo índice registrado em todo o país. Acompanhe agora algumas datas importantes do cronograma do Enem. As inscrições vão até 14 de junho. O candidato terá até o dia 21 de junho para o pagamento da inscrição, que é R$ 85,00. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos. Em Mato Grosso do Sul, os portões abrem às 11 horas da manhã. O exame começa meio-dia e 30 e no primeiro dia o encerramento será às 6 horas da tarde. No segundo dia de prova, o encerramento será com meia hora menos, 5 e meia da tarde. No dia 5 de novembro, serão aplicadas 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e a redação. Já no dia 12 de novembro, serão 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.